Nesta semana surgiram novos casos de indícios de gelo da ministra do Turismo com a ministra do Rio de Janeiro. Eu queria saber se esse caso foi abordado na reunião de hoje, o presidente Lula falou alguma coisa sobre isso, se muda alguma coisa em relação à posição da ministra no governo. Obrigada. Esse assunto não foi abordado, não tem nada relevante e substantivo que justifique qualquer preocupação neste momento do governo e, portanto, isso não está na agenda do governo.